E aí galerinha do YouTube, beleza? Estou aqui para convidar você para participar do sorteio de um volante Logitech G27. Regras e inscrição na descrição desse vídeo. É isso aí, boa sorte e até mais. Fui! Ah não, o negócio de que eu canso? O negócio de... O negócio de São Caetano do Sul, milhão? Porra, gentilho! Aí, me travo, como é que eu colo? A gente está colando o pedaço, né? Ele está colando o pedaço aqui. Fui, ganhei. Traseira preta? Mas dentro está... O daqui está qualificado, mas não está muito qualificado. De outro jeito, a... O Bico Doce eu conheço, ele não vem aí. É? Eu conheço o Bico Doce. Aí. O Bico Doce é igual a questão estranha, então. O Bico Doce é igual a questão estranha, então. Olha o Benzinho do Bacaleta aqui hoje Então, o Benzinho do Cáuzo Viu, Márcia? Aí galera, olha que importante que nós vimos aqui, ó O Benzinho do Cáuzo 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 Positivo, positivo. Aí, rapaz, fala aí daqui, você tá aí mais ou menos com uma qualidade, eu preciso, você tá aí um chorado aí. É, eu passei aqui, falei lá, aqui, eu vou achar melhor, positivo. Positivo, você tá aí, sentindo a mão de chapéu, tá sentindo a saída de capaupina aqui? Eu saí de capaupina aqui, a ferradinha de capaupina, tem que dar a bolinha a pena, positivo. Não, não copiei, não, prossegue de novo aí. Rapaz, eu tô ancorado aqui. Não, ancorado, eu tô parado aqui no posto. Ah, positivo, você tá parado com posto, né? Positivo, aqui é tal de posto nacional. Oi? Tá me cagando ele agora. Positivo, vou dar uma passada aí, dar um link aí, dá uma encurinadinha aí pra gente. Eu tô aqui parado no posto, ele é esse, eu vim de quase 150, tá? Ah, positivo, positivo, nós estamos aqui, eu tô vendo 50, cada vez que a ficada aqui, eu vou cagando ele, eu vou cagando ele. Eu vou cagando ele, eu vou cagando ele lá. Positivo, eu tô aqui no engabinário. Ah, positivo, positivo. Negócio de puriçoca. Ah, tem mais, vai ter um tempo aí, não, vai correr, você tem, né? Ah, tem mais, vai passar um pouquinho aqui, um tempinho aqui, né? Ah, tem mais, vai ter um tempo aí, não, tá descendo mesmo. Fortaleza, amigo. Ah, tem uma linha atrás da Porta América, né? Ah, prossegue meu, porque eu nem devia. Tá ligado, tá descendo mesmo, ele vai encontrar a porta ali, né? Entendeu? Ah, eu sei que tá passando o quebra-mola aí, é? 12, tá ligado aqui na ponte, né? 12, tipo, tô vendo que tem um orfizinho aí, o Vic Guargui que vem ali atrás. 12, só, só volta, só o filme. 16, tá ligado pelo José do Capaz. Ah, da linda, e o verão lá. Positivo, aí, fornei o curteiro isso aí, com a carga, parecendo uma corte de um camelo. Aí a esquerda, à direita, aí, à direita, ó. Deixa eu filtrar o quebra aqui. Bom dia, irmão. Bom dia, irmão.